Então galera, estamos aqui para mais uma corrida aqui do GTA Vamos ir com uma moto Ah, eu não vou com a moto Um bug Não Blazer, bista Sanchez Vamos com o Sanchez, tá galera O Sanchez obviamente vai ser Vai ser aquela cor da lagosta, né A lagosta é o símbolo do Diagon, tá Mentira Esse azul aqui, ó, tá bonito esse azul aqui Tá, celebração de vitória, obviamente a no topa, né Vamos lá, confirmar, confirmei, vai Tá, minha aposta vai ser Não, nenhuma Deu galera, vamos lá É Virando a Maré É o nome dessa corrida aqui Vamos lá galera, uma corrida de motos e veículos pequenos Vamos lá, né Corrida Beira Mar, cara Já tem até o nome para o vídeo, cara Corrida Beira Mar Delícia, hein A aposta foi... Eita, meu Deus No God Como é que muda... Meu Deus, eu me esqueci Como é que muda... Tá, enfim Vai nessa visão aqui mesmo, né Eu me esqueci como é que faz isso daqui, tá Como é que muda... Cara, como é que é o botão, cara Tá, enfim Na próxima, enfim, né Cara, olha essa vista, cara A beira... Eita, meu Deus Bati em tudo Tá, vamos lá, cara Cuida Uuuuh Shablauski Shablauski Cara, eu jurava que era T, cara Opa Vou vir aqui, galera Calma aí Tá Ai Vamos virar aqui Galera, tá em primeira pessoa, tá Depois eu vou tirar da primeira pessoa É, eu não sei que botão eu apertei, cara F? Não G? Não G lagou G é o botão do lag, tá Nunca mais aperte G em nenhum jogo Meu Deus, cara I U Tá É não Opa Ah, é aqui Tá, o R dá pra ver aqui, cara Só que Deixa, né O R só dá pra ver assim, cara Cara, eu realmente me esqueci, cara Deu... Deu um clarão aqui na minha memória Tá bom, vamos lá Meu Deus, cara Não, esse rio tá sujo Não posso cair aqui, cara Eu vou pegar zika Calma aí Calma aí, galera Ai Essa aguinha Aguinha contaminada Aguinha bosta Morri Que legal, hein, galera Esse é o tutorial pra você Pegar zika vírus, tá É só você E nessa Ai, meu Deus Cara, o que que eu tô fazendo Tá R, não Ah, cara Eu fui pra dentro da terra Vai se ferrar, moleque Vai se ferrar Tá, vamos em primeira Ai, ai, ai Ai, 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 ai Pega essa bosta O tubarão vai me comer agora Dá pra pegar esse checkpoint aqui Esse bagulhete aqui Ou tá difícil Peguei Finalmente, né Meu Deus, hein A corrida beira-mar Foi, foi E tenso, hein Tá, ó A moto é Jesus agora A moto tem que andar Por cima da água Ô Meu Deus Galera Deu um branco aqui A, G, F Q Não, cara Q é pra mudar o rádio, é sério M O que é M, cara? M P V C Isso 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 Galera Breu Deu breu, não Breu seria assim A minha cabeça Se a minha cabeça Tivesse ficado preta, né Cara, eu vou terminar Isso aqui com NC, cara Não dá É Corrida beira-mar Meio que não deu certo, né NC Pois é Não completei, galera Não deu, cara Eu sei Eu sei que o seu nome Tá Rude Tá bom É, quem Quem colocou o checkpoint Perto da água Pois é Rude O cara venceu Que legal, hein PC Brasil Enfim Galera Isso não tem graça Não faça esse tipo de corrida Que você faz assim Não, cara Isso não é legal, cara Isso aí é negatividade, tá Então não faça isso Tá sério Vamos lá, galera Mais uma corrida Das vezes estou gravando Espero Tá, enfim Verlier Sultan Rápido GT Massacro Massacro Kuruma Camélion Jester Jester Fuzilade Vamos com esse Feltzer aqui Cor Lagosta Claro, né Vamos pegar aqui Aquela cor vermelhinha Lagosta Vermelho Beleza Confirmar Bora, galera Tá, é A minha comemoração Deixa eu ver aqui Tem o Krell Tem o Soprar Beijo Tem Não, melhor não Continência Tem o Rock Ih, que bosta, hein Tá, tô pronto Galera Vamos lá Mais uma corrida Eita, nossa Vamos lá, galera Tá começando Vocês sabem, né O Diagon vai perder É claro Realmente Cara Tá em primeira pessoa De novo Ah, cara Vai se ferrar Tá, vamos aqui Eu sei que Ah, Diagon Cholão Tá, não Dessa vez eu vou parar Pra ver as configurações Dos controles, cara Vamos ver aqui Controle Exibir controle Pra No veículo Ah, cara Sério? Mouse, mouse Mira em primeira pessoa Ah, cara Eu queria ver os controles, cara Assim não dá, né Assim não dá, né Moleque Tá bom Então, né Vamos lá, cara Como desbloquear Hashtag Como desbloquear Ah, dá pra buzinar Até Hashtag Como desbloquear A cama A câmera Câmara, não A câmera Em primeira pessoa GTA 5 Tutorial Mentira Vamos aqui Tá, vamos ver o que temos mais aqui Tô apresentando todas as teclas Do teclado, tá Quer ver que vai ser a tecla Mais simples do universo Ai Ai, a V Que legal, hein Que legal Eu testei todas Ou C Não sei Eu pressionei as duas Eu testei todas as teclas Do universo, cara E não é Eu não pressionei essas duas Legal, hein Tô tão feliz, cara Tá Caso seu veículo Tá bom Não, eu Tá não Meu veículo não tá danificado Ele só perdeu uma roda Tá bom Não dá pra mirar aqui Mas enfim Tá, vamos lá Cara Não Cara As árvores Filha da mãe Cadê eu? Vamos lá Ai, carrega Respawna Vai, respawna Boa Vamos vir aqui Aê Corridi Tchau Uhul Eu não posso acelerar muito, cara Porque esse carro aqui Ele Ai Calma aí Volta aqui Ai, ai Eu vou completar essa corrida, cara Não importa se isso for no ano que vem Só que eu vou completar essa corrida Vamos lá É questão de honra agora, cara Eu buzino pra todo Ai Cara, eu realmente não gosto Quando você Vai Ah, buzinando Não Ai Não dá pra desligar essa Não tem um botão Desliga É isso Valeu Ai Tá em obras Essa rua, cara Não Derrubar todos os cones Tô nem aí Por quê? Porque eu sou a vida louca Vamos lá, ó Ai Obviamente eu vou terminar isso daqui com NC, né Não completou, no caso E Meu Deus Ai É Tem que melhorar muito Pra, né Enfim E agora Ai Aqui Ali Meu Deus, cara Tá pra cima esse checkpoint, hein Ai Árvore Filha da mãe Árvore Sai daí, árvore Não que você consegue se mexer Legal da árvore É que o teu carro fica sujo de terra, cara Tipo Tem terra dentro da árvore Parece Plot twist Tá Ô, tá demorando essa corrida já, hein É, eu sei que eles devem estar quatro voltas na minha frente Ah, não Eles devem estar com o avião já E eu aqui na No carinha ruim aqui Ai Vamos lá Chablau Aqui Mostra Ah, eles não estão tão longe, cara Eles estão do outro lado do mapa Praticamente Isso aqui Não, eles estão pertinho até, cara Só que, de certo Eles fizeram a volta A volta suprema, né A volta Ele está voltando Quem? O cara na minha frente Tá, vamos lá Ai Ah, carro Por que que o carro tem que Por que que o carro tem que girar? Agora o carro é Beyblade, é O carro é Beyblade agora, esse carro Aham, aham Tá, restauramos, galera Vamos lá O carro Beyblade está indo De volta Parece que o carro está com patins, cara Se eu giro um pouquinho Ele vai até os confins do infinito, cara Parece Aqui Vai Vai Aqui Aqui Boa Agora vamos ir aqui Vamos lá Eta, 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 eta De novo Cara, eu já vi um amigo meu Com uma casa aqui Nessas redondezas, cara Ele não me mostrou, não No Playstation Tá bom É, vamos aqui Opa Desculpa Pelo perder o foco Galera, vamos lá O carrinho Beyblade está indo de volta para a ação Galera Eu estou sentindo Que pelo jeito Essa pessoa aqui Que fez esse mapa Ela tinha algum probleminha, né Eu vou restaurar aqui, cara Quando tiver perto do final Eu vou Galera, o cara já terminou ali Não devo Estar nem próximo, cara Porque os caras estavam, sei lá Uns dois minutos da minha frente Aham E olha aqui, né Já, né Meu Deus, hein Cara, essa Essa corrida aqui Devia ser a volta Por Los Santos inteira, né É, o carinha ali Que está em segundo Vai terminar E eu vou perder Eu vou dar NC Infelizmente Né Tá, vou entrar aqui É, galera NC pra mim Agora só tem eu aqui, cara Eu e essa corrida aqui É uma cilada, Bino Vamos lá Corrida aqui É a corrida mais longa Da história dos universos Cara, não que tenha outro universo Ou tem, né Tá, final da corrida Em 10 segundos Até parece que em 10 segundos Eu vou terminar Terminei, galera Não, brincadeira Mentira Temos vários checkpoints É, não terminei But, ok Até que não fui tão mal Assim Mentira Eu podia ter ficado na linha De chegada Parado, né Só que eu não fiquei Eu tentei pelo menos, né O que vale é a tentativa O que aprendemos hoje, galera Que não faça corridas À beira do mar E, meu Deus Olha esse vencedor aí Ele tá Swag, hein E aí, galera Gostei, foi o vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar seu like aí E se inscrever no canal, né Dia 83 De qualidade Você encontra aqui E aí, se você achou Eu vou falar pra vocês Tchau Vá, 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 vá Vá Vá